... do Beto Tropeiro, meu amigo, de fé, camarada. Olha, então enquanto o Fabrício e o Léo arrumam as coisas aqui, o Raul Nazário vai cantar mais uma. Nossa Senhora pra vocês. Quem gosta dessa música? Nossa Senhora! Daqui a pouco, mais um minutinho só. Raul, é bom ver. Enquanto vocês arrumam aí, ele vai cantar mais uma, tá bom? Tá legal, Fabrício, obrigado. Mais um aí, nosso amigo Raul Nazário, o povo do nosso rei Roberto Carlos. O que nós estamos tendo agora é que Jesus se apensou. Uma coisa que eu achei muito bacana. É que é o momento da oração do Pai Nosso. Porque nós precisamos da proteção divina. A proteção de Deus, né? Eu achei muito bonito, muito esperado. Eu confesso que eu fiquei... Fiquei surpreso do momento da oração do Pai Nosso. Tá preparado, tá? Tá preparado, tá? Nossa Senhora. Nossa Senhora aí. É muito bem-vindo. É que eles... Betão, vem cá, meu amigo. Do meu lado, meu irmão. Do meu lado, Jorge. Dá um grauzinho no plebeco. Levando o plebeco um pouquinho. Essa música é sua, meu irmão. Levando o plebeco. Abre o abuso, um pouquinho médio. Cubra-me com seu mato de amor. Guarda-me na paz do salão. Cura-me as feridas. Vem cá, meu irmão. E faz suportar. E as pedras do meu caminho E as pães suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me aliviam o peso da cruz E descendo por mim Minha mão Esculpa os seus olhos Cantando com o peço do tropeiro Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Valeu, quer mais uma vez Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu estilo Do meu caminho Ouva-te em mim Vamos lá, Diga, meu amigo É o nosso irmão Sempre que meu corpo vai Olha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma Meu coração 51 anos, coração Tá verdinho já Grande a profissão Apedida A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh, mãe Banderlé e Guedes Tão necessitados de vós Tá louvando, tá louvando, tá louvando Santa mãe de Deus Tem piedade De nós O patrão O patrão O patrão tá aqui O patrão, né Rogai por todos nós Vós os filhos Vem cá, Francisco Só daqui Aqui o primo de mamão No assassino Meu empresário Meu pai Meu pai Moro em Brasil Continua vivo Graças a Deus Aqui foi em 2006, né Da minha vida É que a primeira novilha Jovem Claro Meu destino Do meu caminho Cuidar Coral cantando Com o pé Tropeiro Me der a mão Cuidando meu coração Pra minha vida Vem te sim Do meu caminho Me der a mão Cuidando meu Daqui um ano Sabe aqui de volta Se Deus quiser Eu vou estar Antes pra falar com eles Fora Da profissividade Mas daqui um ano A gente se encontra Tchau, tchau Obrigado 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 Raul Obrigado a todos Presente Eu não sei como te agradecer Raul Nazário Mais uma vez Mais uma vez Você está aqui No meu rancho Você Você que está viajando Esse mundo todo Exterior Que o menino Que o menino Jesus Que o menino Jesus Te ilumine Não sei se você já viu Mas eu vou te mostrar Mas eu vou te mostrar A novidade aqui Leve ele ali no vidro Pra eu olhar o vidro Pra lá Ali Leve ele pra eu olhar o vidro Quero te mostrar Manda ele lá no vidro Isso é equipe Isso é um parabéns Né Rosa É Rosa querida Né Inza Sônia Volta Alô Alô meu irmão Eu te amo querido Você é um parceirão Todos presentes Todos presentes Eu fico feliz De todos presentes As pessoas que eu gosto Né Giuseppe Meu bebê é um meninão A Giuseppe O Val Todo mundo O Amarildo Meu irmão Amarildo Obrigado pelos presentes Que você me mandou Você mora no meu coração A todos presentes Alô Alex Alô Michel A todos presentes Com vocês agora Fabrício e Léo Pra cantar um pouquinho Pra vocês Só um momento Você me desculpa Né Você me desculpa É Foi uma correria Uma correria muito grande Né Independente dos Presentes maravilhosos Que você recebeu Né Você guardou Essa camiseta Aqui Né E você vai guardar Mais uma lembrança Que foi inspirada No especial Do Roberto Carlos Filho aqui Vai guardar Desde que não use Que vai guardar Tá bom? Que maravilha Obrigado chefe Obrigado meu irmão Você me deu um presente Especial E você é especial Obrigado Raul Obrigado chefe Beto O pessoal lá no fundo Mandou um beijo A sua bruta figada Obrigado Gente Pra opposite Ru Oi 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 Gente 1 2 2 3 3 3 2 3 3 4 Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei